Aqui nas ruas nacionais, olha só, o Camaro é tão desejado que ganhou até mesmo música aqui no Brasil, né? Uma famosa música do Chevrolet, o Camaro Amarelo. Pois este, o Camaro que estamos usando aí, que é preto e que tem um grande desempenho, né? Um motor V8 de 406 cavalos de potência. Olha, é um dos carros com o melhor desempenho hoje como opção aqui no mercado brasileiro. Olha só, a motorização. E ele que vem com algumas pequenas mudanças, ó, com a parte frontal, né? Novos faróis, agora retangulares, novos para-choques também, ó, a grade frontal, uma pequena mudança. A entrada de ar no capô também, uma restilização do carro. As lanternas traseiras também agora em LEDs. Então, isso tudo deixa o Camaro mais esportivo e mais moderno. Mas sem perder aquela robustez, né? De um carro esportivo, do Busley Car, que é tão tradicional no mercado norte-americano e que contagia aqui os brasileiros. Tecnologia, muita sofisticação. E ele que, como disse, né, ó, internamente apresenta também essa opção do câmbio. O câmbio é de seis velocidades. Então, esse câmbio coordena toda a potência dos 406 cavalos de potência desse motor V8 do Camaro. E que tem o preço na faixa dos 210 mil reais. Quando foi lançado no Brasil, seu preço era na faixa dos 180 mil reais. Mas aí, logicamente, com os aumentos de impostos sobre os importados, o Camaro teve seu preço, né, aumentado para 210 mil reais. Mas o certo é que, hoje, o Chevrolet Camaro se consagra como uma das grandes opções para quem busca um carro esportivo, um carro de grande história e um carro para quem gosta, né, que busca fortes emoções ao volante. Tá certo, Bresolim, vamos ficando por aqui. E aí, vamos estar de volta com muitas atorações para todo o Rio Grande do Sul. Até lá. Conta meio-dia, oferecimento Cicredi Punt. A conta jovem do Cicredi. Liquida Manlec prorrogado. Tudo com preços muito mais baixos. E supermercados a som. A fonte da economia. Acelerando. TV Pampa. Paixão pelo Rio Grande. Assista agora. Pampa Kids. Ora, Rotec não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Acelerando. 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 Obrigado.